Evelyn do Kale Bora Flacha, Flacha Blitz Eae mano, uso flash doidão NA Mano se fosse main blitz ai vei, pronto NA, pegou logo o cara que tem dash O pai é de Evelyn que tem que pegar nível 6 log, é tipo um fiddle né vei Mas dá pra dar umas aprontadas early game Ó a free kill pra nós Eita, free kill o caralho, tem um... Quê? Mano, tem um pike ali rapaziada Mano, porque que meu bot não matou a fé dos 30 mil vezes, véi Vai blitão, vai caduzeira Nossa, eu precisava muito dessa kill, véi Essa kill me salvou, véi Deu o gold no meu item da jungle certinho Ó o pike aqui ainda, véi Pode ir rapaziada Pode ir, pode ir, eu tô tranquilo Bora, Dudu, eu e tu, irmão Tem head up ainda, vamos tentar roubar aqui rapidinho A queen vai vir reta, mano, eu acho que eu tenho uma pequena janela pra roubar isso aqui logo, véi Ó, quando a queen nasceu eu tenho que ficar de olho, ó Ela nasceu, ela já deve tá vindo com aquele pombo dela louco Então, mano, eu vou ter que dar o rekao mais safe da vida aqui, mano Na real eu vou lá fazer meu blue, véi, vai Já que eu tô aqui, vamo fazer o blue Olha a wave que ela perdeu, véi Tá fudido Caralho, o cara vai sair vivo Ai, eu vou atrás Eu vou atrás Ai, eu vou Ai, eu vou matar esse cara agora, eu grimei Vai lá, faz Zara alto aí, droga Ai tá botando no cutico da Catarina Cê vê que já é, sei lá, qual dos jogos não foi que eu... Eita, cara, ele deu o bagote aqui Ai, véi, se eu der o way nele ele morre, véi, deixa eu dar o way, ele vai dar uma facada de mim só, ó Olha lá Porque o pai que tá frio no mapa, não sei, véi Eu quero saber porque com a Félix não morreu um trocentas vezes A única morte do a Félix fui eu que matei ele, véi Isso que eu não tô entendendo Ó, o Dudu parou, o B do pai, então dá pra nós fazer esse... Esse Shesky aqui, mas a minha bot lane tem que vir, mano Eles tão 2 e 1, é só o cara puxar o wave, não ficar dando tapa no cara Puxa o wave e vem dragão Nem precisa, né, o Trondon deve tá lá na Narnia Vou matar esse a Félix aqui Só que eu vou matar e morrer, ah não, eu tenho ult, tá safe Nossa, eu peguei meu bagulho sem querer Vou dar a volta aqui, eu sou nerd Se estiver aqui, paciência Tá aqui, ó Vai, Paikão Nossa, pra que que tu veio? Nossa, pegou, Paikão Nossa, NA ult, meu ult não deu dano, cês viu? Fui tentar mandar uma transversal de ladinho ali Passei a fome Será que eu dou 100 em 0 nesse cara, sem ult? Eu acho que se eu procar meu charme dá, tá ligado? Vamos fazer o teste Ah Ó, agora o Trondon Eu não sei se eu mato ele não Mesmo procando Mesmo procando charme Eu não sei se eu mato Eu vou tentar Eita, errei o quezinho Mas não deu dano nele Se eu flashar, eu vou flashar Não, não é brincadeira, senhor! Vem cá, politão Pô, tá na Disney Correu Tá, o Trondon não tem como dar dano nele, né Precisa de muito item Ele não tinha nenhum item de MA, mas ele tem muita vida, né mano? Ele taca muito Só de, tipo, ter muita vida Nossa, agora que eu vi a build do Dudu Vai, Paik, seu bobão Eu vou ali, hein Eu quero Ai, eu tô brabo com você, fião Lá não era pra mim Mano, aí fica fácil jogar LOL almoçando O Dudu mata todo mundo lá Nossa, eu quase que ele pegou penta Era o penta de cada um, velho Rapaziada, já tamo caindo com platina Platina, ouro, ouro, mano Acho que é agora que chega no Raelo Mano, agora que fica o bagulho doido, velho Ó meu time, mano Boa, velho, esse cara é brabo Normalmente o Fiddle, ele só presta nível 6 Mas se você ver que os caras tão dando mole Você vai lá, o cara invadiu o meu head aqui, esse bobão O Jarva fez blue? Peraí, ele apareceu em algum lugar que eu não vi, velho Ai, bitch É Ele apareceu na ward no meu head e eu nem vi, velho Rapaziada, olha o que esse Jarva fez Ele fez, deixa eu ver direitinho Ele fez 3 campos, ele deve ter feito tipo blue, sapo e roubado meu head Aí o lobo dele tá up, quer ver? Foi bem isso mesmo Aí eu vou tentar fazer isso, meu golem pra ter nível 4 e ter o free up, velho Pô, que Jarva bobo Só sem dado Quer dar em lá? Posso ir aí, eu posso... Ó o Jarva aqui, ele me... Quer vir? Quer vir? Pode vir, nós ganhamos, nós ganhamos No Jarva, no Vlad, no Vlad, no Vlad, no Vlad Noooosss, cada um foi em um Nossa, quase que deu tempo de mamar Mata os dois? Não, ele tá de mim Mano, quase que deu tempo de mamar os dois, ia ser muito lindo, velho Nossa, Quinn, será que você ganha tempo, meu lindo? Ganha nada Ah, ele flashou Ele tinha flash ainda Ih, o cara tá na lane, velho Trollou aqui Eu vou entrar na periquita... Ó o Jarva aqui Eu vou entrar nas periquita dele na caruda, mano, nem ligo Pode ir Ah, nem tá up, né Ó o Jarva tá no bot Ele foi no meu head de novo, velho Por que que ele acha que isso que ele tá fazendo é o Urf, velho? Olha, eu vou pegar aqui as galinhas e vou deixar sem resente das galinhas Nossa, a gente não mata esse Urgot, velho, que troll Não tem dano pra esse cara Ou tem... Acho que tem Tá, mano Mano, não sei porque que o Jarva acha que esse é o Urf, rapaziada, que ele fica fazendo, velho Tipo, ele tá resetando minha jungle, ele tá roubando minha jungle E eu tenho mais farm que ele, eu tenho mais farm XP, velho Até agora ele não percebeu que isso que ele tá fazendo é burrice Ele tá resetando meus campos pra mim e ele não tá resetando o dele, tá ligado? Ele tá jogando de uma forma muito burra, ele só não descobriu ainda, coitado Só agradece, tá ligado? A gente só agradece aqui Olha ele vindo reto aqui, mano Esse cara... Esse cara tá estranho, velho Ele tá gostando, ele tá gostando O Vlad deve tá aí, tá? Ô Queen, desce aí, porra Até agora a Queen não desceu, velho Ah, morri Mano, a Queen não desceu Tô triste Tá, vou dar B logo Será que nós tiramos uma placa antes? Eita, Dudu foi Ai, se eu conseguir dar o Fear Você pega, será? Quase, velho Se eu tivesse range Mano, a gente vai descobrir agora se o Jarvan é muito ruim Se ele for muito ruim, ele tá solando o dragão, velho Deixa ele lá, eu vou roubar a Dilma dele Ah, não, ele tá mid Ô, vou por trás daqui, ó Vai por aqui, ó, vou por trás Ou podia ser o contrário, né? Mas... Acho que eles já vazaram, será? Opa! Eu vou, Dudu, eu vou, eu vou Deixa eu tankar Ô, cê tanka, né? Caralho, ficou vivo ainda Aí os cara tiltou, pô Aí Ah, é demais Nossa, tinha visão onde eu tava lutando, tá? Caralho, mano, se eu tô daqui até aqui, velho Ó, pode ser de cá pra cá ou daqui pra cá também Daqui vai ser fácil, né? Não tem nem segredo Tipo, aqui, foda-se, ó Qualquer lugar que eu apertar o R vai Eita, amigão, vai pra base Olha lá, rapaziada O Jarvan me invadiu, me invadiu, me invadiu Roubou, sei lá, 3 Red meu Aí ele tá 2 níveis atrás, velho E eu nem precisei invadir ele, momento nenhum, velho Fiquei farmando a minha própria jungle mesmo Se o Jarvan for brabo, ele aprende essa lição com o erro dele, tá ligado? É assim que nós descobrimos se o cara é inteligente ou não Será que ele tá dando gols? Talvez, é É, amigão, dar face check no final não é uma boa opção Explica o erro do Jarvan de novo Mano, ele quis ficar invadindo minha jungle, tá ligado? Aí ele roubou meu buff, enquanto ele... Tipo, ele fez buff, sapo e meu Red Nisso que ele fez buff, sapo e meu Red, ele farmou 3 campos 2 era buff e 1 era meu Enquanto ele fazia esses 3 campos meu Eu já tava farmando meu blue, sapo, lobo, periquita, golem Eu já tava resetando todos os meus campos Enquanto ele não resetou os campos dele, tá ligado? Os campos dele iam estar nível 1 e o meu já tava indo pro nível 2 no early game, velho Só dos meus campos estar nível 2 e o dele 1 Eu vou ter mais XP nele só assim, velho Eventualmente, quando eu for farmar minha jungle Eu vou ter mais XP do que ele Só de estar farmando a minha própria jungle Aí tipo, ele ficou invadindo a minha O Dudu roubava a jungle dele e não resetou, tá ligado? O Dudu deixava uma periquitinha viva Aí o cara ficava mais fodido ainda, velho Vem coisa de fio da puta Vem coisa de fio da puta quem faz isso aí, velho Mas é o certo, é o jogo sendo jogado, né? Põe o bazucado aí, amigão O cara te buscou, velho Eu vou apertar R aqui que cê foda, velho Caralho, a vida do... Ufa com essa mamada, velho Mano, essa risada de bruxa, mano Caralho, velho Caralho, velho Tá amar O que? Jogão Ih, 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 ih Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau